Olá pessoal, o que é? Professor Daniel Pondé com mais uma dica de inglês para você que quer turbinar o seu inglês de verdade. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal do Inglês no Teclado, eu gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal e de deixar o seu like já aqui embaixo desse vídeo. Nessa nova videoaula eu vou falar sobre a diferença entre as palavras bad e badly. A pronúncia é bad e o outro termo é badly. Você sabe qual é a diferença entre elas? Em termos gramaticais, a principal diferença entre as palavras bad e badly é que bad é um adjetivo e badly é um advérbio. E se você não souber a diferença entre adjetivos e advérbios, eu recomendo que você assista um outro vídeo aqui no canal do Inglês no Teclado em que eu falo sobre adjetivos e advérbios em inglês. De todo modo, considerando partindo aqui da ideia de que você sabe, você tem uma noção básica sobre a diferença entre adjetivos e advérbios, é fundamental que você tenha isso na sua cabeça. Bad é um adjetivo e badly um advérbio. A gente pode utilizar a palavra bad com o sentido oposto de good. Por exemplo, a good smell, que não tem o sentido de um cheiro bom. Já o oposto, quando o cheiro não é bom, é a bad smell. Então eu tenho aqui a noção geral de que se trata de um cheiro ruim, não é um cheiro bom. Eu disse a bad smell. Eu posso tratar do caráter de determinada pessoa em termos de moralidade. Eu posso dizer em inglês, Bob is a bad man. Mais uma vez, Bob is a bad man. Ou seja, será que ele é uma pessoa boa ou ruim? É claro que é uma pessoa ruim. Tanto é que eu disse, Bob is a bad man. Estou falando aqui do caráter dela, ou seja, quanto à questão moral. Ela não é uma pessoa boa, ela é uma pessoa ruim. A gente pode utilizar a palavra bad para tratar de nossas habilidades. Por exemplo, eu posso dizer em inglês, I'm really bad at soccer. I'm really bad at soccer. Que seria o oposto de dizer, I'm really good at soccer. Então eu estou falando aqui da minha habilidade, ou seja, será que eu sou uma pessoa hábil ou não? Em se tratando do termo futebol. Em se tratando de futebol, não. Eu não sou um bom jogador. Eu não tenho habilidade. Eu não tenho habilidade com a bola. Então nesse caso, eu disse, I am, eu sou o que? Really bad at soccer. Então, eu não tenho um bom desempenho quanto ao futebol. Estou dizendo aqui, claramente em inglês, que I'm really bad at soccer. Se alguém diz que certo peixe é qualificado como bad, ou seja, se ela diz a bad fish, that's a bad fish, será que ela está dizendo aqui que o peixe, ele tem um caráter ruim? Um caráter reprovável em termos de moralidade? Evidentemente que não, né pessoal? Então é por isso que cabe a você interpretar o uso da palavra bad, sempre lembrando da conotação negativa que a palavra bad transmite. Então se a pessoa diz a bad fish, ou that's a bad fish, não é porque o peixe não tem um caráter bom, não há índole boa. Claro que não, não é essa a ideia. Aqui evidentemente que a gente está dizendo que o peixe não deve ser mais utilizado para fins de alimento. Por quê? Já deteriorou, não está mais ali no seu vencimento. O peixe já está com cheiro ruim, algo do tipo. Então eu posso dizer a bad fish. Da mesma forma, cabe dizer algo como the milk has gone bad. The milk has gone bad. Ou seja, o leite também não está interessante. Você dá uma cheirada, dá uma cheirada ali no leite e vê que o que? Já estragou. Então aqui temos a ideia de que o leite já estragou. The milk has gone bad. Então eu utilizei aqui a construção go bad. The milk has gone bad. Na sua forma do presente perfeito, que inclusive já expliquei aqui no canal do Inglês no Teclado sobre esse tipo de construção. Eu posso dizer que determinada criança chamada Bob disse uma palavrinha feia. Em inglês é assim. Bob said a bad word. Bob said a bad word. Por acaso eu estou tratando aqui da índole da palavra? Não. Estou dizendo que essa pessoa, ela mencionou ali, ela proferiu um palavrão. Bob said a bad word. Viu como cabe utilizar o adjetivo bad de diversas formas em contextos completamente diferentes em inglês? É importante você lembrar aqui da conotação negativa que essa palavra, ela tem. E por isso quando você utiliza o adjetivo bad associado a um substantivo, é porque a palavra está qualificando o termo seguinte de uma forma negativa. Eu posso tratar aqui de um acidente em inglês. Posso dizer o seguinte. Bob had a bad accident two years ago. O que foi que aconteceu com o Bob? Eu disse. Ele passou, mas passou por algo o quê? Bom ou ruim? Eu disse bad accident. E aí você pode estar se perguntando, mas existe algum acidente que é bom? Existe algum acidente que é bom, Daniel? Existe, professor Pondé? Olha, nesse caso a palavra bad, ela está dizendo que o acidente foi feio. Então quando a gente diz em português que o acidente foi feio, é porque o acidente evidentemente não é uma coisa boa, mas em termos de comparação, em termos de grau, é porque significa que ele teve consequências muito sérias. Então eu disse aqui. Bob had a bad accident two years ago. Quando foi que aconteceu? Há dois anos atrás. Two years ago. O Bob, ele o quê? Teve ou ele passou por um acidente feio há dois anos. Há dois anos atrás. Evidentemente que utilizar a palavra atrás é meio que redundante aqui, né? Pessoal dizer há dois anos atrás. Mas enfim, é só para você ter uma ideia geral do que significa aqui o uso de bad nesse exemplo. Passando para a palavra badly, que como eu disse, é um advérbio. Lembre-se que antes estávamos estudando um adjetivo, uma palavra que iria qualificar um substantivo. Agora vamos estudar o advérbio badly. Essa palavra, como você pode ver, é dada pela junção de bad com a terminação li. Essa terminação li muitas vezes indica que determinada palavra se trata de um advérbio. Badly, badly. A gente pode dizer done badly ou até mesmo goes badly para indicar que determinada ação não surtiu o efeito desejado ou até mesmo teve aqui um efeito contraproducente. Ou seja, um efeito contrário ao que se esperava. Eu posso justificar aqui a minha raiva. Após determinado jogo, eu fiquei extremamente irritado com base no meu desempenho. Em inglês, fica assim. I was angry because I played so badly. I was angry because I played so badly. E aí eu joguei, eu disse I played. E aí eu qualifiquei de que forma eu joguei. So badly. So embute aqui o sentido da ênfase de tão mal. Então eu disse que eu fiquei chateado, eu fiquei com raiva. Por quê? Porque eu joguei extremamente mal. Eu disse I was angry, eu estava ou eu fiquei com raiva. Por quê? E aí eu justifico. Because I played. De que forma? So badly. Então extremamente mal. Eu tive um péssimo desempenho na partida. Digamos assim que se trata de uma partida de futebol. Então temos aqui o verbo play. E a palavra badly está indicando de que modo eu joguei. Portanto se trata de um adverbo. Eu disse played so badly. So está atuando em badly para embutir o sentido da ênfase. Como eu disse aqui com o sentido de extremamente mal. I was angry because I played so badly. Eu posso falar que uma pessoa chamada Bob, mais uma vez o Bob, que é a maior parte dos meus exemplos, como vocês podem ver. Ela se machucou bastante. Ela se machucou bastante. Eu posso dizer em inglês. Bob was injured badly. Eu poderia muito bem ter dito. Bob was injured. Tá bom. O Bob se machucou. Mas aí eu adicionei aqui o adverbo badly. Então a coisa foi feia. Por quê? Porque eu disse badly. Injured é um verbo que exprime aqui o sentido de machucar. Se machucar. Então eu disse Bob was injured badly. Bob was injured badly. E aí? Foi mais ou menos? Foi pouco? Teve só um rãozinho? Não. Eu disse injured. Ou seja, se machucou. Mas de que forma? E aí eu qualifiquei como se deu essa ação. Eu disse Bob was injured. E aí eu entreguei. Badly. Curiosamente, muitos nativos da língua inglesa utilizam a palavra bad quando eles querem exprimir o sentido de badly. Pois é. É uma espécie de erro, mas que de certa forma convencionou-se aceitar o uso de bad no inglês oral, no inglês falado, em se tratando do emprego de bad e badly como se fossem sinônimos. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa está com uma dívida enorme no banco. Está desesperada para receber o seu din-din. Ela pode dizer em inglês. I need that money bad. I need that money. Eu preciso daquele dinheiro, mas precisa pouco, mais ou menos ou muito. Bad. Então ela disse o quê? Que precisa bastante do dinheiro para poder quitar a sua dívida. Veja que, nesse caso, ela utilizou a palavra bad como se fosse um advérbio. Eu tinha o verbo need com sentido de precisar. Então não caberia aqui, se a gente fosse seguir aqui os ditames da regra gramatical da língua inglesa, o uso de um adjetivo. Mas sim, o correto seria um advérbio. Mas isso acontece em inglês. É muito comum a gente ouvir nativos da língua inglesa utilizando o bad, quando a intenção, ou melhor, quando o sentido real é o de badly. Então a pessoa diz que precisa muito daquele dinheiro, porque ela precisa quitar as dívidas. I need that money. Eu preciso daquela grana. Mais pouco, mais ou menos, muito. E aí a pessoa diz bad. Da mesma forma, quando alguém quer dizer que deseja muito algo, que quer muito algo, ela pode utilizar bad como uma gíria, como se ela exprimisse o sentido de badly. Ela pode dizer em inglês, I want that car so bad. A pessoa está dizendo que quer muito aquele carro. Muito. Por quê? Porque ela disse so bad. Ela olha para uma Ferrari e fala, I want that car. Ou seja, ela quer aquele carro, mas é pouco, mais ou menos, ela quer muito. Ela disse so bad. Ou seja, com o sentido de muito, de que ela quer muito aquele carro. Então é isso, pessoal. Essa foi uma rápida explicação sobre a diferença entre os termos bad e badly. Primeiro, como vimos aqui, fazendo um resumão geral dessa aula, a gente utiliza a palavra bad na qualidade de adjetivo. E a gente utiliza a palavra badly na qualidade de advérbio. No entanto, no inglês falado, é comum a gente se deparar com um nativo que tem o costume de utilizar a palavra bad quando o correto, em termos de ditãos gramaticais, seria badly. Mas, no inglês falado, eles aceitam isso de forma pacífica. Então é isso. Para ter certeza que você compreendeu essa minha videoaula, como eu digo em todos os meus vídeos, eu gostaria que você construísse uma frase utilizando a palavra badly. Deixe aqui o seu exemplo, aqui na seção de comentários mesmo, que eu vou fazer questão de responder todos vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, ou caso vocês queiram esclarecer qualquer ponto em relação ao uso dos termos bad e badly em inglês. Meu nome é Daniel Pondé e eu sou professor de inglês do canal Inglês no Teclado. Obrigado por assistir e eu vejo você na próxima aula. Tchau!